Oi, tudo bem? Gente, o Mesa Posta de hoje tem uma proposta diferente. Ó, tô aqui de personagem, Mickey, tá? Personagem da Disney. E eu fiz uma proposta de mesa posta para as crianças. É tempo de férias, né? A gente faz aquele lanchinho à tarde pra eles. Chama os amiguinhos, chama os primos. E faz aquela reunião gostosa. Tem que ter comida, né? E que tal arrumar uma mesinha bem descontraída pra eles? Vem que eu te mostro. Ó, mas não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tô esperando. Se inscreveu? Então bora pro vídeo. Olha, então como é que eu montei, gente? Comprei esses jogos americanos. Acho que até já mostrei pra vocês em algum vídeo. Comprei na loja Havan. Havan, tá? Eu sempre falo dessa loja aqui, porque eu realmente compro muita coisa lá. E paguei R$9,90. Em cada um. São bem simples e fáceis de limpar. O que é ótimo pra quando você vai servir criança, né? Porque suja bastante. Coloquei esses pratinhos de melamina, que também são uma ótima opção. Porque são muito mais resistentes do que a louça. Mas aqui, pra ficar bonitinho, eu também coloquei a minha louça aqui, tá? Meu potiche em formato de flor. Pra dar aquele agrado, tá? Mas daí você fica de olho. Não quebrem as coisas da tia! E também coloquei esse potinho aqui de sorvete, que também é de cerâmica. Porque aí, criança ama sorvete. Você pode servir sorvete à vontade. Deixa eles comerem. E fica bonitinho, tá? Pode ver que eu misturei bastante. Coloquei copos de plásticos de melamina também. Talheres de plástico. Ou infantis. Mesmo os garfinhos que são de inox são infantis. Então, assim, fica uma coisa bem legal. Decorei com flor, porque flor sempre vai bem, tá? Não precisa ter medo de usar flor na decoração. Flor é flor. Flor é linda. Flor é natural. Essa luminária também. Que eu acho que uma luzinha sempre faz a festa. Criança ama luz. E guardanapo. Em vez de usar o guardanapo de pano, porque criança usa muito e suja muito. Eu peguei, ó, esse copinho que veio. Balinha de goma dos Minions. E usei como um porta guardanapo. Aí eles ficam mais à vontade pra pegar quantos guardanapos precisarem. E aí? Não fica fofinho? Fica legal, né? Gente, eles amam. Você recebe vários elogios. Acredita em mim. A minha filha sempre fala... Sempre come melhor assim. E fala, mamãe, que lindo que você fez. E também eles adoram ajudar. Você pode envolver eles na brincadeira aí de arrumação. Ah, tenho certeza que você gostou. Não fica fofo? Simples com o que você tem em casa. Só montar de uma maneira mais lúdica, né? Pra eles perceberem que foi feito uma coisa pra eles. Eles adoram. A minha filha ama quando eu monto a mesa pra ela. Com temas de personagem. Com essa coisa mais de brincar. Não fica fofinho? Eles adoram, gente. E ó, você sabe que criança é muito influenciável. Eles até comem melhor quando tá com uma mesa bonitinha assim. Que tal tentar aí? Ó, não se esquece de dar seu like no vídeo. Comenta aí o que você achou. Se você gostou. E faz aí na sua casa. Muito obrigada por ter assistido. Deus te abençoe. Beijo, beijo, beijo. Beijo, rosa.